Olá pessoal, tudo bom? Então tô aqui hoje sem muito filtro, sem muita edição, na casa dos meus pais depois de dois anos e meio sem aparecer por aqui por conta desse momento que a gente tá vivendo, infelizmente com a árvore maravilhosa da minha mãe aqui, simplesmente pra desejar a você um feliz Natal, tá? Que esse dia é tão especial, tão religioso, que você consiga conviver o mais próximo possível da sua família e seus amigos de maneira mais responsável possível devido a esse nosso momento atual e que você possa no ano que vem ter um ano maravilhoso, ter um ano muito melhor do que esse que passou que a gente consiga como sociedade vencer essa barreira muito grande que foi criada nesses dois anos e que a gente consiga voltar a conviver em sociedade da maneira que a gente mais gosta, com proximidade, com amor e carinho então um feliz Natal pra vocês e todos os seus familiares e que o ano que vem seja maravilhoso e que aqui eu quero te convidar a comparecer ao canal, se inscrever porque muitas novidades estão para frente durante esse ano tá bom pessoal? Feliz Natal e espero vocês em 2022!